Opa! Mais um vídeo aqui no canal Universo Utilitários. Nesse vídeo, picapes grandes à venda a partir de R$ 15.000. Esse é um vídeo especial. Nessa seleção tem Ford F75 e F1000, Chevrolet 710 e 720 e Toyota Bandeirante. Cabine simples e cabine dupla, caçamba de aço e carroceria de madeira. Com preços entre R$ 115.000 e R$ 159.990. No final do vídeo, tem uma dica muito importante para você que está querendo comprar um carro usado. Então, não deixe de ver essa dica. Se você está querendo comprar um carro, uma moto, um caminhão usado... Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois o negócio fechado. Antes de você fechar o negócio, consulte o histórico do veículo na Story Cauts. E não deixe de conferir o recadinho no final do vídeo. A primeira é uma Chevrolet C10, ano 1973. Em bom estado. É o que tem na descrição. Tem quebra-mato, pintura está ruim, mas para um carro barato. Não podia se exigir muito. Tem que fazer funilaria, pintura. Estribos laterais. Cromados. Carroceria de madeira está boa. Rodas de ferro originais. Pneus aparentemente fracos. Não tem foto do interior. Motor 4.1, 6 cilindros em linha. Motor a gasolina. Placa final 9. Vendedor aceita troca. Essa Chevrolet C10 encontra-se em maravilha Santa Catarina. E o preço é R$ 15.000. A próxima Ford F75, ano 1975. Pica muito bonita, amarela. Está com rodas de liga leve, pintada de preto. Pneus da meia vida. Carro aparentemente sem detalhes. Caçamba original. Está com as antenas traseiras originais. Em perfeito estado. Caçamba em perfeito estado. Para-choques pintados de preto, combinando com as rodas. Para-choque anteiro. Um para-choque feito sob medida. Acompanhando as linhas da frente do carro. Por dentro. Está em ótimo estado. Dois lugares. Está com banco de carro. Bancos individuais. Só está faltando um carpete por dentro. Para cobrir essa parte pintada. Volante original com tampa. Foros de portas. Maçanetas internas. Tudo ok. Pica muito bonito. Placa final 8. Vindo de o aceita troca. Rotor aparentemente é o BF61. Rotor 6 cilindros. Com 90 cavalos de potência. Tração 4x2. Essa Ford F75 encontra-se em Gaspar, Santa Catarina. E o preço é R$ 35.900. A próxima picape Jeep. Ano 1966. Tração 4x4. Placa final 2. Vendedor aceita troca. Essa daqui é a 66. É uma Willis pura. A Ford só comprou a Willis. E 67. Depois a parte de 68 para 69. Foi que a Ford mudou o nome para F75. Até então era picape Jeep. Carro está em bom estado. Pintura aparentemente boa. Aparentemente sem detalhes. Farol de milha. Roda de ferro. Pneusada boa. A caçamba desse carro não é uma caçamba original. É uma caçamba toda lisa. Foi feita sob medida para esse carro. Está com as lanternas traseiras. Porém, as lanternas traseiras originais. Elas vêm em duas partes. Ela está só com as partes laterais. Por dentro está em bom estado. Foração do banco interiço. Muito boa. Volante original. Faltando só a tampa. Foros e portas. Tudo ok. Câmbio no assoalho. Câmbio 3 marchas. Original. Do lado da caixa de transferência. Tapetes. Motor BF161. 6 cilindros em linha. 2.6. Com 90 cavalos de potência. Motor a gasolina. Essa Ford F75 encontra-se em Curitiba, Paraná. E o preço é R$ 39.888. A próxima é a Ford F75. Ano 1974. Veículo em ótimo estado. Todo revisado e pronto para o uso. Aceito carro usado na troca. Picape está bonito. Picape na cor laranja. Cor bonita. Sol para choque dianteiro. Que é branco. Precisa de uma pintura. Rodas originais com pneus diagonais. Pneu usado do carro. Está a minha vida. Carroceira de madeira do carro. Está boa. De estrutura. De pintura. De assoalho. Lanternas traseiras. Bem antigas mesmo. Combinam com esse carro. Tem luz de ré também. Por dentro. Está em bom estado. Faça no banco interesse. Muito boa. Força de portas. Massa de letras internas. Câmbio na coluna. Essa aqui é câmbio 3 marchas. Provavelmente. Direção mecânica. Essa Ford F75 encontra-se em Guaratinguetá, São Paulo. E o preço é R$ 39.900. A próxima Ford F1000. Ano 1972. Diesel. Motor. Caixa e lataria em ótimo estado. Carroceria de madeira. Só pegar e trabalhar. Motor MWM. Picape com carroceria de madeira. Tem bom estado de conservação. Pintura boa. Frente da F1000 86 a 92. Está com rodas da F1000 na frente. Atrás ela está com umas rodas de aça estilizadas diferentes. Carroceria muito boa. Picape chassi longo. Carro branco com a carroceria preta. Eu acho bonito. Pneu usado a minha vida. O interior do carro. Está em bom estado. Para o carro do começo da década de 80. Banco interiço. Forrado em curvinho. Carpete. Volante da F1000 92. Em diante. Motor MWM 229. Motor diesel. Aspirado. Com 83 cavalos de potência. O vendedor aceita a troca. Essa Ford F1000 encontra-se em Gravatal, Santa Catarina. E o preço é R$ 44.900. A próxima Chevrolet D10. Ano 1981. Diesel. Documentação toda ok. Motor perfeito. Pode trazer seu mecânico para olhar. Pneus semi-novos. Toda revisada. Placa final 1. Direção hidráulica. Vendedor aceita a troca. Picape está bonita. Aparentemente sem detalhes. Em ótimo estado de conservação. Pintura boa. Roda de ferro. Pneu usado é boa. Carro seria muito boa. Carro seria com sobregrado. Gaiola ou baiadeira. Em ótimo estado. Lanternas traseiras da Toyota Bandeirantes. Por dentro está em ótimo estado. Foração do Banco Interício. Muito boa. Foração em curvinho ou corino. Foz e portas. Maçanetas internas. Tudo ok. Está com volante dois raios. Tipo volante do Opala e da D20. Motor Perkins. 4236 original. Diesel com 83 cavalos de potência. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Brasília, Distrito Federal. E o preço é R$ 44.900. A próxima Ford F75. Ano 1979. Carro com pintura em dois tons. Cinza e prata. Carro aparentemente em ótimo estado de conservação. Pintura aparentemente boa. Retrovisores originais. Acho que são originais esses retrovisores. Retrovisores grandes. Combinam uma picape carroceria de madeira. Picape 4x4. Rodas originais. Pneus meia-vida para bons. Carroceria de madeira da picape. Em ótimo estado. Tem gato traseiro. Lanternas traseiras. Marmitão. Por dentro tem ótimo estado. Banco sem couro. Dois lugares. Está com banco de carro de luxo mesmo. Volante original. Com tampa. Tem rádio. Todos os botões de comando. Tudo em perfeito estado. Tela em cima do rádio. Motor Ford Geoja 2.3. 4 cilindros. Com 91 cavalos de potência. Motor a gasolina. Essa Ford F75 encontra-se em Taubaté, São Paulo. E o preço é R$ 47.900. A próxima é a Chevrolet D10. Ano 1979. O picape está muito bonito. Pintura muito boa. Aparentemente sem detalhes. Rodas de liga leve da D20. Carro muito bom de pneus. Está com pneus diagonais. Carroceria também muito boa. Lanternas traseiras. Está Toyota Bandeirante. Estepe embaixo da carroceria. Geralmente essas picapes carroceria de madeira. O estepe fica solto em cima da carroceria mesmo. Não é o caso dessa. Estepe está bem preso. Embaixo da carroceria. Muito bom. Picape chassi longo. Por dentro está em ótimo estado. Foração dos bancos. Muito boa. Foração em tecido. Carpete. Volante original. Foros e portas. Massa netas internas. Tudo ok. No anúncio não disse. Este carro tem direção hidráulica. Placa final 6. Vendedor aceita troca. Motor Perkins. 4236. Diesel. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Ribeirão Preto. São Paulo. E o preço é R$ 49.900. A próxima Chevrolet D10. Ano 1982. Placa I. Cor amarela. 89 cavalos. Ano 1982. A diesel. É o que tem aqui na descrição. Direção mecânica. Placa final 3. No anúncio não disse. O vendedor aceita troca ou não. Picape bonita na cor amarela. Raridade na picape dessa cor. Nunca vi essa primeira. Muito bonita. Esse tono de amarelo também. Roda de ferro da D20. Está com pneus diagonais. Pneus usados. Carro em ótimo estado de conservação. Pintura muito boa. Carroceria de madeira do carro também muito boa. Carroceria longa. Carroceria nova. Pintura, assoalho. Por dentro está em ótimo estado. Faça um dos bancos em tecido. Muito boa. Volante original de dois raios. Fuso e portas. Todas as maçanetas internas. Tem um rádio de época. Carpete. Carro muito bonito por dentro e por fora. Motor Perkins. 4236, diesel. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Veranópolis, Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 49.900. A próxima Chevrolet D10, ano 1982. Motor Diesel, direção hidráulica. Caixa de 5 marchas. Só entre em contato se realmente tiver interesse. Corpistas não percam seu tempo. Placa final zero, direção hidráulica. Vendedor aceita troca. A picape está bonita, pintura muito boa. Tem uma cor muito bonita, esse tom de vermelho. Rodas de ferro da D20. Pneus radiais, pneusada boa. Carroceria grade alta, muito boa. Carroceria é quase uma granelheira. Praticamente uma granelheira. Se ela fosse um pouquinho mais alta, da altura da grade dianteira, seria uma granelheira completa. Mas é uma carroceria grade alta. Lanternas traseiras, sem luz de ré. Placa final zero, direção hidráulica. Motor Perkins 4236, diesel aspirado. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Tijucas do Sul, Paraná. E o preço é R$ 55.000. A próxima é a Chevrolet D10, cabine dupla, ano 1983, modelo 1984. Motor 3.9, diesel Perkins, Q20 B4, turbo. Entrega 86,4 cv e 27 kg de torque aspirado. Câmbio manual de 4 marchas. Assoalho da caçamba original, em arueira. Rodas e retrovisores da D20, ano 1996. Banco traseiro interiço. E banco de antepartido. Toda revisada, bomba e cabeçote, direção hidráulica. Pintura bege pérola. Faróis de cilibrim. Faróis de milha. Estribos laterais. Vidros originais. Terceiro dono. A vista R$ 55.900. Em trocas R$ 58.900. Picape muito bonita. Em ótimo estado de conservação. Uma cor muito bonita. Beige pérola. Estribos laterais. Cromados. Rodas da D20, como eu li, da D2096. Pneusada. Tá meia vida. Caçamba em ótimo estado. Em madeiramento original. Engato traseiro. Todos os vidros originais. O interior do carro. Tá em ótimo estado. Bancos individuais na frente. Seis lugares. Maçanetas internas. Tudo ok. Apoio de cabeça para todos os ocupantes. Tá com volante 3 raios. Volante segurança. Antifurto. Eu acho. Fuso de portas do carro. Muito bons. Painel básico. Não tem conta giros. Apenas velocímetro. Antifurto. Antifurto. Placa final zero. Placa final zero. Ainda mais nessa cor azul. Tom de azul muito bonito. Pintura muito boa. Tá original. Rodas de ferro da D20. Estrelas laterais. Grade dianteira. Original de plástico. Retrovisores grandes. Pneusada. Da meia vida. Carroceria de madeira muito boa. Inclusive de pintura. E assoalho. Lanternas traseiras da Toyota Bandeirante. Com luz de ré. Por dentro tem ótimo estado. Faça um do banco. Muito boa. Força de portas. Tapete. Carpete. Tá com volante 2 raios. Tipo volante AD20. 93 diante. Picape muito bem conservada. Motor original. Perkins. 4236. Turbo. Tem até um intercooler. Projeto bem interessante. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Vinhedo, São Paulo. E o preço é R$ 56.990. A próxima Chevrolet D10 anda em 1979. Direção mecânica. Placa final cinco. Tem som. Esse beijo é um beijo interessante. Parece branco. Beijo parece branco mesmo. Bem claro. Picape em ótimo estado de conservação. Pintura muito boa. Só tá com farol de milha LED. Tá com rodas pintadas de preto. Rodas de ferro da D20. Pneus meia vida. Carroceria de madeira da picape. Muito boa. Até o step também. Tá muito bom. Lanternas traseiras. Dois caminhões Mercedes-Benz. Tem lameirão. Por dentro tem bancos em couro. DVD. Arquente. Tem até chave reserva. CD MP3 Play. Três lugares com apoio de cabeça. Não tem nenhuma foto do interior. Era pra ter. Mas enfim. Motor Perkins. Deve tá com motor original. Motor 4236. Essa aqui é a 79. Essa aqui é a 79. É das primeiras D10 de fábrica. Com motor Perkins. Original de fábrica. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Uberlândia, Minas Gerais. E o preço é R$ 59.900. A próxima Chevrolet D10. Ano 1983. Placa final 6. Direção mecânica. Tem som. Vendedor aceita troca. É uma agência. Pintura sai blusa. Pintura da picape. Pelo que dá pra ver nas imagens. Muito boa. Tá com rodas de liga leve. Pneu usada. Muito boa. Partar caçamba do carro também. Perfeito estado. Tem capota marítima. Primeira vez que eu vejo uma D10 com capota marítima. Engato traseiro. Lanternas traseiras. Está em perfeito estado também. Por dentro está em bom estado. Faça um dos bancos. Muito boa. Três lugares. Está com bancos da D20. Banco individual do motorista. Bancos fazes em tecido. Volante da Silverado e da S10. Foros de portas. Todas as maçanetas internas. Tudo ok. Motor Pekins. 4236. Diesel. Motor desse carro foi turbinado. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Ribeirão Preto, São Paulo. E o preço é R$ 59.990. A próxima Ford F75. Ano é 1974. Motor 6 cilindros. Caixa de câmbio de 4 marchas. Tração 4x2. Em excelente estado de conservação e funcionamento. Picape muito bonita. Em ótimo estado de conservação. Mas até pelo valor tem que estar mesmo. Muito bonita na cor amarela. Teto. Para-choques. Pintado de branco. Combinado com as faixas dos pneus. Rodas pintadas de amarelo. Carroceira muito boa. Lanternas traseiras dos caminhos Mercedes-Benz da década de 60. Engato traseiro. Carroceira muito boa. Cor da madeira mesmo. Não tem foto do interior. Mas se esse carro está bonito assim por fora. Por dentro também deve estar. Pelo que dá para ver. A foto do banco interiço é bege. Retrovisores cromados. Motor 6 cilindros. BF-161. Original. Com 90 cavalos de potência. Motor a gasolina. Placa final zero. Essa Ford F-75 encontra-se em Novo Hamburgo. Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 64.900. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1989. Placa final dois. Vendido aceita e troca. R$ 595.000 no anúncio. Ela está com a frente da D2093. Com faróis de milha. Integrados aos faróis. Rodas manjeles. Pneus radiais muito bons. Rodas A16. Com pneus R$ 2.570. Faixas laterais da D2096. A pintura do carro está razoável. Alguns detalhes. Apenas alguns retoques para fazer. Coisas simples. Carroceria de madeira da picape. Está boa. O assoalho da carroceria está em perfeito estado. Lanternas traseiras. Dos caminhões Mercedes-Benz. Tem caixa de ferramenta. Por dentro. Está em bom estado. Faça nos bancos. Sem couro. Muito boa. O volante. É parecido com o volante da D2093 em diante. Painel completo com conta giros. No anúncio de escândalo de D20. Custão de luxo. Tem direção hidráulica. Motor Perkins Q20B. Diesel aspirado. Com 90 cavalos de potência. Essa Chevrolet D20 encontra-se em volta redonda Rio de Janeiro. E o preço é R$ 65.900. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1993. Pode ser parcelado em até 18 vezes no cartão de crédito. É o que tem aqui na descrição. Placa final 7. Vendedor aceita troca. Picape está bonito. Faixa da D2096. Rodas de silverado A16. Pneu usada boa. Estribos laterais. Capota marítima. Carro aparentemente sem detalhes. Engado traseiro. Por dentro. Tem ótimo estado. Todo forrado. Bancos. Portas. Com o mesmo tecido. Volante original. Ela tem vidros elétricos. Fora adaptada. Diresta hidráulica. Aparentemente a versão Custom S. Tapetes. Carpete. Motor Max S4. Diesel aspirado. Com 92 cavalos de potência. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Gravataí, Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 74.900. A próxima Toyota Bandeirante. Ano 1964. Direção mecânica. Câmbio manual. Banco sem couro. Aceitamos troca e oferta. Essa aqui é bem antiguinha. Das primeiras picapes. R$ 64. Carro em bom estado de conservação. Pintura pelo que dá para ver nas imagens. Está boa. Rodas manja. Pneus largos. Radiais. Pneus usados a meia vida. Carroceira de madeira em perfeito estado. A bandeirante longa. Lanternas traseiras sem luz de ré. Por dentro. Está em bom estado de conservação. Foração dos bancos está boa. Foração do teto. Essa aqui é a 64. Se tiver com motor original. Está com motor Mercedes-Benz. O M324. Motor diesel. Essa Toyota maneirante encontra-se em Pouso Alegre, Minas Gerais. E o preço é R$ 74.990. A próxima Ford F1000. Ano 1983. Direção hidráulica diesel. Motor MWM229. Quatro marchas. Tração 4x2. Picape está em bom estado de conservação. Pintura aparentemente boa. A frente dela é da F1086 a 92. Rodas de aço. Aro 16. Pneus meia vida para bons. Faixas laterais. Tem capota marítima. E a próxima vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por dentro está em ótimo estado Banco sem couro Banco sem couro bege Rousa e portas do teto também na mesma cor dos bancos Volante da F1093 em diante Carpete, carro está muito bonito por dentro também Essa Ford F1000 encontra-se em Piedade, São Paulo E o preço é R$ 80.000 A próxima Ford F1000, ano 1977 Bom, se ela é 77, não se trata de uma F1000 É uma F100 transformada em F1000 A F1000 foi lançada só em 79 Mas o carro está bonito Pintura muito boa Rodas já se estilizadas da F1000 Faixas laterais da F1000 Essa F100 foi toda transformada em uma F1000 Lanternas traseiras, que são aquelas mesmas da Pampa Pintura do carro impecável, como dá para ver nas imagens Pneusada boa Por dentro também ela está toda a F1000 Foi transformada em uma F1000 Da segunda metade da década de 80 e começo dos anos 90 O volante é da F1086 em diante Os bancos A equação dos bancos é muito boa Picape muito bonita Até o painel foi trocado Forro do teto Espelhos retrovisores Caçamba está em ótimo estado Motor MWM 229 da F1000 Motor desse carro foi turbinado Tem direção hidráulica Essa Ford F1000 encontra-se em Jundiaí, São Paulo E o preço é R$ 85.900 A próxima Toyota Bandeirantes Ano 1989 Raridade Diesel 4x4 Motor do Mercedes-Benz 709 Toda revisada Pneus novos Carroceria de madeira nova Uma relíquia Estudo troca por veículo de maior ou menor valor Dividimos no cartão de crédito Placa final 4 Direção mecânica Picape de uma cor bonita Um bege Taco a frente original Pneus dianteiros e traseiros Muito bons Carroceria muito boa também Lanternas traseiras originais Carroceria da mesma cor Da cabine Não tem foto do interior da picape Motor Mercedes-Benz Com M364 Motor da 709 Por volta de 90 cavalos de potência Essa Toyota Bandeirantes Encontra-se em Serra Espírito Santo E o preço é R$ 89.000 A próxima é um Chevrolet D20 Ano 1996 201 mil quilômetros Placa final 7 Vendedor aceita troca D20 Conquest Último ano da D20 96 Pelo menos a D20 no Brasil Algumas poucas Modelos 97 Ainda foram importadas da Argentina Para o Brasil Mas são raríssimas hoje em dia Então pode-se dizer que a última D20 do Brasil É a 96 mesmo Picape está em bom estado de conservação Pintura boa Rodas de liga leve originais Pneus usados a meia vida Estímulos laterais Ela está sem capota marítima A D20 Coco Este vinha com capota marítima De fábrica Lanternas traseiras fumê Por dentro Está em bom estado Banco sem couro Volante original Aqui não tem os equipamentos do carro Mas a D20 Coco Ela costumava vir bem completa Pelo menos vidros Travas Retrovisores elétricos Já era um item de série Motor Max S4 Diesel aspirado Com 90 cavalos de potência Essa Chevrolet D20 Encontra-se Em Teresina Piauí E o preço É R$ 89.990 A próxima Ford F1000 Ano 1994 Motor MWM 229 Diesel 4x4 Aceitamos ser usado na troca Com a melhor avaliação do mercado F1000 4x4 Com carroceria de madeira Pintura do carro Aparentemente boa Tem faróis de milha LED Rodas de aça estilizadas Pneus usados a boa Escapamento com saída na lateral Carroceria de madeira da picape Muito boa Lanternas traseiras da Toyota Bandeirante Por dentro tem ótimo estado Bancos em couro Carpete Volante original É uma F1000 Super Série Diesel Não tem foto do motor No anúncio diz que ela é turbo Então ela foi turbinada Porque Quando a F1000 vinha com esse Emblema Super Série No painel É porque ela saiu de fábrica Com motor aspirado Só se ela viesse turbo Aí sim Ela teria saído de fábrica Com motor turbo E a versão de entrada Super Se fosse turbinada Também vinha com a inscrição turbo E se fosse aspirada Vinha com a inscrição Super Essa é a versão top de linha Super Série Apesar que ela não tem Vídeos elétricos Eu creio que essa seja A versão Super mesmo E que algum dos proprietários Tenha apenas trocado esse emblema Porque a versão Super Série Vinha completa Vinha pelo menos com vidros Travas e retrovisores elétricos Tração 4x4 com reduzida Acionamento da tração por botões Essa Ford F1000 encontra-se Em Curitiba, Paraná E o preço é R$ 94.900 A próxima é a Ford F1000 XLT 4.3 MWM Ano 1998 Mecânica boa Carroceria direção hidráulica Aceito e troca Diz a descrição Pica preta com carroceria de madeira Pintura do carro Aparentemente boa Rodas já estilisadas Pneus muito bons Estribos laterais Carroceria de madeira da picape Muito boa Está com lanternas traseiras Da Toyota Bandeirante Por dentro o carro está em ótimo estado Banco sem couro Três lugares Aqui não tem os equipamentos do carro Mas a versão XLT Dá para ver aqui Que ela tem vidros, travas, retrovisores elétricos Direção hidráulica Já era de série Nessa época Essa aqui é 98 Último ano da F1000 Ano em que a F1000 saiu de linha O ar-condicionado Que não era de série Era opcional Aqui não fala se ela tem ar-condicionado Motor MWM Série 10 O famoso motor X10 Turbo Diesel com intercooler Com 135 cavalos de potência Essa Ford F1000 Encontra-se Em Guarapuava, Paraná E o preço é 95 mil reais A próxima é uma Toyota Bandeirante Ano 1977 Toyota Bandeirante Espetacular Detalhes importados dos Estados Unidos Da Toyota japonesa Peças genuínas da Land Crazy Bandeirante americana Piscas dianteiros Faróis e chicotes dos faróis Lanternas traseiras Espelhos retrovisores externos Para-choque dianteiro Parafusos das dobradiças de portas e capô Dobradiças do capô e portas Todo o sistema de abertura de portas Maçanetas internas, externas, batentes Fechaduras, varões E miolos de chave das portas Emblema de grado dianteira Fecho de fechamento da tampa da carroceria traseira Tapete de borracha interno Suporte de placa dianteiro com para-choque Faróis de milha de LED Melhorias na mecânica Eixos dianteiro e traseira da Toyota Bandeirante 1993 Sistema mais moderno Mais seguro E mais reforçado do que o original do ano Caixa de marchas também da 93 Com 5 marchas E reduzida Superior ao original de 4 marchas Sem reduzida O motor dela é o original O mesmo do caminhão Mercedes 608 Com melhorias para aumentar o desempenho Feitas na oficina especializada em bombas A diesel Garibaldi Em canoas Com a colocação da bomba do caminhão 709 Turbinada com turbo forte Utilizada em caminhões grandes Com 1113, 1513 Conta com compressor de ar para alimentar o freio Embreagem e buzina a ar Embreagem leve como uma pluma Freios a disco nas 4 rodas Direção hidráulica Com sistema reforçado para maior segurança e conforto Radiador zero Alternador novo Bosch Bateria nova 4 pneus novos Rodas, espaçadores de rodas e parafusos novos Com o que se tem de melhor no mercado Todo sistema de freios é novo Todos os itens revisados Em oficinas especializadas em mecânica diesel Fez revisão total na amorte secar Em outubro e novembro de 2023 Com comprovados 15 mil reais gastos Escapamento novo Motor de arranque revisado Tanque de plástico novo Carroceria de lata totalmente zero Feita em empresa especializada em carrocerias do Paraná Painel de instrumentos novo Zero Raridade Elétrica feita zero Com tudo o que se tem de melhor e totalmente estranhado Na Toyosu Referência na marca Toyota Pintura toda feita do chassi ao teto Na PC Customs Todo estafamento interno é novo Banco interno da S10 Para dar maior espaço e conforto aos passageiros Inclusive com manta na parede de corta-fogo Para lamas e portas novos Da Toyota Bandeira Moderna Para mais segurança e operacionalidade no sistema de fechaduras Chave e seta de época nova Vidros dianteiros e de portas novos Assoalha da carroceria e madeira nobre Bom, a descrição aqui Bem extensa Muitos detalhes Mas esse carro está muito bonito Placa final 8 Direção hidráulica Vendedor não aceita troca Apenas venda Carro em impecável estado de conservação Rodas de liga leve Pneus muito bons Bandeirante curta Caçamba em ótimo estado Aqui é um projeto muito interessante O remadeiramento da caçamba Também em perfeito estado É um carro que não é um carro para o trabalho Freios a disco Farol de milha Tração 4x4 com reduzida Escapamento novo Com saída na lateral Por dentro Em ótimo estado de conservação Interior todo novo Em couro marrom Inclusive os foros de portas Picape muito top mesmo Uma coisa muito exclusiva Motor original Motor Mercedes-Benz O M314 Motor da Mercedes-Benz 608 Porém a bomba É da 709 Ou seja Do motor Mercedes-Benz O M364 Motor turbinado Bozina E embreagem a ar Sistema de frio a ar também Foi instalado um compressor Essa Toyota Bandeirante encontra-se em Porto Alegre, Rio Grande do Sul E o preço é R$ 95.000 A próxima é um Chevrolet D20 Ano 1992 D20 Custom Deluxe 1992 Com ar-condicionado e direção hidráulica de série Lindíssima Pronta para curtir Espetacular apresentação e conservação Como nova Chassis íntegro Carroceria alinhada Lataria lisa Com pintura belíssima Refeita em oficina de renome Madeiramento da caçamba A caçamba ainda original de fábrica Conjunto óptico novo Não original Documentação rigorosamente em dia Inclusive com rebaixo da suspensão legalizada Mecânica Motor, transmissão, freio e suspensão Totalmente revisado Injuste funcionamento Sendo um motor com menos de 1.500 km rodados apenas E a turbina nova Interior excelente Com revestimento dos bancos Novos Em tecido navalhado na cor cinza Da linha GM 86-87 Equipado com direção hidráulica Ar condicionado, ar quente Vidros, travas e retrovisores Com comando elétrico Vidros verdes Para-brisa degradê Teto solar Contagiros Relógio, voltímetro Manômetro da turbina Som com rádio CD player FIC E par de alto-falantes triaxiais Rodas de liga leve GM Com pneus novos Menos de 1.500 km rodados Cooper Cobra Radial GT 275-60R15 Boa procedência Comprada no interior do Rio Grande do Sul Pelo atual proprietário Que realizou um trabalho com muito capricho Como é fácil perceber nas imagens Acompanha algumas peças usadas E as lâminas das molas traseiras Para quem busca uma picape de qualidade Pronta para usar É uma excelente opção Negociar com a ateliê do carro é tranquilo Pesquise sobre nossa reputação Tradição em antigos e especiais Desde 2004 Imagens e informações Fornecidas pelo proprietário do carro Solicito fotos e informações extras Através do formulário Ou diretamente no WhatsApp Providenciamos frete com seguro Para todo o Brasil Disponível para visitação Com agendamento prévio Na cidade de Viamão, Rio Grande do Sul Ela é 91 modelo 92 Primeiro ano desse motor 91 91 é motor Perkins Que é 20B E 91 92 é o primeiro motor máximo 33 mil km no odômetro Motor com apenas 1.500 km rodados A cor dela é o verde Firenze É um verde parecido com o azul Picape muito bonita Em ótimo estado de conservação Faixas laterais da D2094 Emblemas vermelhos A grade dela é da D2090 Grado preta Rodas de liga leve Da D2093 e em diante Pneus com apenas 1.500 km rodados Pneus muito novos Capota marítima Escapamento com saída dupla Carro muito bem conservado Já está com placa do Mercosul Caçamba do carro com emadeiramento original ainda Até a pintura interna da caçamba Em perfeito estado também Por dentro está em ótimo estado Faça um dos bancos Em tecido Muito boa Volante original Foz de portas Tudo ok Carro muito completo de fábrica Tem som Macaco Original Carro desde zero Com o mesmo proprietário Essa D20 é turbo Pelo jeito não é turbo de fábrica A turbina foi adaptada Essa Chevrolet D20 Encontra-se Em Viamão Rio Grande do Sul E o preço é R$ 108 mil A próxima Toyota Bandeirante Ano 1989 Modelo 1990 Pena de direção hidráulica Placa final 1 Vendedor aceita a troca Carro muito bonito Nessa cor Beige Pintura muito boa Carro em ótimo estado de conservação Muito original também Carroceria de madeira Em perfeito estado De estrutura De pintura O assoalho da carroceria Também muito bom É uma bandeirante longa Lanternas traseiras Sem luz de ré Por dentro Está em ótimo estado Todo original por dentro também Faça nos bancos Tem cor vim Muito boa Três lugares Fols de portas Massa letras internas Tudo ok Tem caixa de ferramenta Pneus muito bons Pneus semi-novos Tem corote de água Motor Mercedes-Benz O M364 Dizel aspirado Motor da 709 Essa Toyota Bandeirante Encontra-se Em Gaspar Santa Catarina E o preço é R$ 119.900 A próxima Toyota Bandeirante Ano 1990 Toyota Bandeirante Cabine simples Com carroceria Granileira Picape muito bonito A pintura muito boa Muito original também Rodas originais Pneus semi-novos Pandeirante longa Carroceria de madeira Muito boa Carroceria granileira Com sobregrade Engato traseiro Lanternas traseiras Originais Tem porta ferramentas Por dentro Está em ótimo estado Todo original Por dentro também Foração dos bancos Em curvinho Muito boa Carpete Alavanca da tração 4x4 Motor Mercedes-Benz O M364 Motor da 709 Diesel aspirado Por volta de 90 cavalos De potência Essa Toyota Bandeirante Encontra-se Em Cachoeira De Itapemirim Espírito Santo E o preço É 129.900 reais A próxima Ford F1000 Super Série Ano 1991 Direção hidráulica Rodas de liga leve Capota marítima Picape muito bonita Muito nova 175.000 km O anúncio Muito bem conservada A pintura muito boa Carro de ancor Muito bonita Está com as rodas De liga leve Muito bonitas Rodas da Ranger Pneus meia vida Para bons O interior Está em ótimo estado Bancos originais Forração dos bancos Em tecido Muito boa Volante original Dois raios Fuso e portas Massa-letas internas Carpete Picape muito nova Capota marítima Placa final zero Está sendo vendida Por uma agência Ou seja Aceita troca Motor MWM 229 Diesel aspirado Massarico Se eu não me engano Se eu não me engano Tem 87 cavalos De potência Esse motor Da F1091 Essa Ford FB Encontra-se Em Guaramirim Santa Catarina E o preço É R$ 150.000 A próxima Toyota Bandeirante Ano 1994 Picape está bonito Pintura muito boa Está bem original Rodas originais Pneusada muito boa Estepo também está em bom estado Carroceria muito nova Na mesma cor Placa final 8 Vendedor aceita e troca Motor Toyota 14B Diesel Com 96 cavalos de potência Por dentro Está em bom estado Banco sem curvinho Carro todo original por dentro Tem som MP3 Player Da Pioneer Essa Toyota Bandeirante Encontra-se Em Brusque Santa Catarina E o preço É R$ 159.990 Para entrar em contato Com os vendedores Basta acessar O último link Na descrição E no primeiro comentário Fixado Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário Que eu respondo Antes de você Fechar o negócio Antes de você Comprar qualquer carro usado Consulte o histórico Do veículo Para saber quantos proprietários Esse veículo já teve As vezes o vendedor diz Que o carro é de único dono Ou segundo dono Mas o carro já teve vários donos Para saber se o veículo Já passou por leilão Se tem sinistro Se o veículo Já se envolveu em acidente Se tem multas e débito Se tem multas e débitos Bloqueios judiciais Busca e apreensão Alienação Gravames Comunicação de venda Roubos e furtos Se tem algum recall Pendente Para saber O número do chassi E o número do renavan Etc São mais de 60 informações Sobre o veículo É só clicar no primeiro link Na descrição E no comentário fixado Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário Que eu respondo com o link Muito obrigado Para assistir o vídeo Até o final Se você gostou Deixe seu like Se você não foi inscrito No canal ainda Inscreva-se no botão vermelho Ative as notificações Compartilhe esse vídeo Continue assistindo O vídeo aqui no canal Assiste esse outro vídeo Que está aparecendo aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Tchau